Você tem dúvida que é irmão dos dois? Não. E se ele falar que não é? Aí eu vou atrás de minha mãe. Luzia, esses três rapazes, eles são ou não são irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente, Neomar Alves de Almeida, ser considerado o pai biológico do filho, Ricardo Dias Dourado. Vocês são irmãos. Achei bacana, a gente está vivendo um mundo tão maluco que quando a gente... Tu ficou feliz? Demais. A Luzia vai te entregar, na verdade é um documento, né Luzia, que serve inclusive para questões na justiça, né, para resolver o problema dele. Tanto é que ele não resolveu antes essa questão, justamente porque depende, Luzia, do exame de DNA, que comprova realmente que ele é filho desse suposto pai. Apesar dos seus irmãos não terem dúvida, Ricardo, olha para aquela câmera 2 ali, achei bacana quando o seu irmão falou que independente de qualquer coisa ali, ele te amava do mesmo jeito. A gente está precisando tanto de ouvir as pessoas falando que se amam e tudo mais, que a gente até se surpreende. Fala alguma coisa para agora, provado através de exame, com seus dois irmãos. Olha, Olores, eu só tenho que agradecer, sabe, porque assim, eu sempre amo muito a minha família. A gente sempre viveu juntos, crescemos juntos, né, desde pequena, minha mãe saía para trabalhar, eu ia para a casa dela para cuidar dos meus irmãos. Inclusive, além desses dois, eu tenho mais dois irmãos que são deficientes físicos e mentais, né, que minha mãe cuida deles hoje. E assim, eu quero dizer para os meus irmãos e para a minha mãe que eu os amo muito, né, e sempre amei e sempre vou amar, viu, só tenho a agradecer. Que legal, leva um abraço para toda a família, que bacana a gente ver isso, viu, Ricardo. A gente está precisando disso, o mundo está muito cruel, a gente está precisando de exalar amor por todos os foros que a gente puder, viu. Boa sorte para você, que Deus abençoe e que agora com o documento na mão você tem que comprovar que você é realmente irmão dos dois rapazes ali. Dos quatro, dos quatro, né? Quatro. Outros quatro rapazes, né? Somos seis na realidade. Seis, na verdade. Que meu pai ainda tem uma filha fora do casamento. Aí, então boa sorte para você. Luzia, muito obrigado aqui mais uma vez. Boa tarde. Obrigada, Olores, tudo de bom para vocês. Boa tarde para vocês. Obrigado, Olores. Obrigado, Olores.